O Supremo Tribunal Federal confirmou hoje a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação do triplex no Guarujá. Faltavam os votos dos ministros Marco Aurélio Mello, que havia pedido vistas, e do presidente Luiz Fux. Por sete votos a quatro, a Corte decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial durante o processo do triplex no Guarujá. Lula foi condenado por Moro a 12 anos e um mês de prisão, sob a acusação de ter recebido R$ 2,2 milhões de propina da empreiteira OAS, por meio de reformas no apartamento. Agora, o caso volta a estaca zero e será retomado pela Justiça Federal de Brasil.